Lancem a sonda Imagine por um momento que essa coisa não pode ser identificada Porque prefere não ser Em todo lugar onde existe vida Ela levará a morte Porque é o mal O mal absoluto, senhor Saudações, amigos e amigas Me chamo Bruno Ferreira da Cruz E vocês estão no canal Consciências Livres Sejam muito bem-vindos Peço que assistam o vídeo até o final E se gostarem, deixem o like Para ajudar na divulgação do canal No vídeo anterior, nós vimos Uma profecia muito impressionante Parravicine nos deixa uma charada Para decifrarmos através da interpretação do desenho profético E da legenda que acompanha a imagem Recomendo que assistam ao vídeo anterior Caso não tenha assistido Vamos ver um breve resumo da profecia anterior Diz na profecia o seguinte Abre aspas Quando o mundo perder seu centro O mundo encontrará seu verdadeiro centro Cristo Fecha aspas Como vimos anteriormente É que o mundo, ou seja A humanidade que está perdida Se encontrará no final dos tempos Parravicine usa a palavra centro Para representar a razão humana Mas será que poderíamos interpretar essa palavra De uma maneira diferente? Talvez de uma maneira mais literal? Pois bem Um terremoto de grandes proporções Arrasou a Turquia Foram três tremores de alta intensidade De 7,8, 6,7 e 7,5 Em profundidade de 10 quilômetros Oficialmente já temos Mais de 2.400 vidas perdidas Justamente em um momento Que cientistas detectaram Anomalias no núcleo do planeta Conforme vimos em um outro vídeo Peço alguns segundos de reflexão Para que emanamos Boas vibrações para as vítimas Bom Vamos ver no vídeo de hoje Uma profecia do Nostradamus Argentino Benjamin Solari Parravicine Temos mais alguns enigmas A serem decifrados E conto com a ajuda de vocês Nos comentários Vamos lá Temos essa impressionante profecia Um quebra-cabeças Que por incrível que pareça Poderá ser solucionado Com o auxílio de um filme Que gosto muito Lançado na década de 90 Um filme chamado O Quinto Elemento Mas antes de usarmos O filme como auxílio Iremos fazer uma breve leitura Da profecia Vamos ver Temos a seguinte legenda Egito falará Cristo chega Profecia de 1940 A legenda nos diz Que é como se Se algo acontecesse no Egito Que anunciará O retorno de Cristo Agora no desenho Temos vários elementos De difícil interpretação Vamos ver em blocos No bloco inferior Temos duas criaturas estranhas Ambas com uma cruz No topo de suas cabeças E em uma das figuras Tem uma espécie de serpente Fantasmagórica Meio que passa ali por dentro Essa parece mostrar para outra Que parece emergir da areia Ou do mar É a cena que acontece No bloco superior Temos uma outra figura Que lembra uma espécie de totem Este totem tem a palavra Roma E sinaliza em duas direções Para o alto ou leste Enquanto a outra mão Aponta para o bloco seguinte E no bloco superior Temos as pirâmides Que são vistas Em muitos professores de Parravicine Temos uma grande pirâmide Que está sobre uma plataforma Em formato triangular E uma outra pirâmide Que parece projetar-se Por trás da pirâmide maior Ainda neste bloco Temos uma serpente Observando um rosto Temos ainda uma espiral Ao lado com a palavra núcleo E na base da pirâmide Temos um texto A frase em questão Tem significado Nas línguas espanhol e italiana Em espanhol Quer dizer Algo como Eu vou morrer Em italiano Quer dizer Morrer leste E por último Temos um rosto Que surge como Um sol no horizonte Acima deste rosto Temos uma espécie de nuvem E está escrito Abre aspas Cristo chega Bom, descrevi o que vi na imagem Agora vamos tentar interpretar Usando o filme O quinto elemento Como analogia Claro que não dá Para ter 100% De certeza Será revelado aqui Apenas Uma interpretação Baseada em fundamentos lógicos Antes de prosseguirmos Com a análise Aquele recadinho rápido Aqueles que ainda não são inscritos Inscrevam-se Para não perderem Os próximos vídeos E para aqueles Que já acompanham O nosso trabalho Peço que Se possível Junte-se Ao nosso clube De membros É um valor simbólico Que ajudará A aumentar O alcance Dos nossos vídeos Temos também Nossa chave Pix E o valeu demais Para aqueles Que desejarem Contribuir Apenas uma vez Fazendo isso Vocês ajudarão Para que mais pessoas Sejam alertadas Para os eventos Que estão por vir Dado o recado Agora vamos Ao que interessa Assim como na profecia O filme começa Com uma cena No Egito Vemos crianças Festejando Com a chegada De um menino Que chega montado Em um burrinho Uma clara referência A entrada triunfal De Jesus Em Jerusalém Que também chega Montado em um burrinho E é saudado Por todo o povo Na semana derradeira Antes de sua morte E ressurreição Vejam O nome do menino É Omar Omar Em árabe É um nome Muito representativo E significa Longa vida Primeiro filho Mais alto Ou seguidor Dos profetas Isso tudo Mostra a mensagem Que o roteirista Do filme Quis passar Já falei Em algumas oportunidades Que os filmes São uma forma De mostrar verdades De maneira lúdica O trecho seguinte É ainda mais incrível O egiptólogo Encontra-se Em um templo Decifrando Misteriosos E hierógrafos Onde é revelado O retorno De um mal Que surge A cada 5 mil anos Vamos ver Quando os três planetas Estiverem em eclipse O buraco negro Com uma porta Se abrirá O mal virá Espalhando terror E caos Está vendo a cobra O mal maior Não deixe desenhar a cobra É, eu já fiz as suas cobras Já fiz todas as cobras Quando é que esse negócio Dessa cobra Vai se manifestar? Ah, bem Esse é um 5 E esse um A cada 5 mil anos Vocês puderam ver símbolos Que estão também Na profecia A espiral E a serpente Representando o mal São emblemáticos Em mais um trecho Um sacerdote católico Tenta impedir Que o egiptólogo Decifre o enigma Do grande mal Quando seres extraterrestres Chegam Vejam Está vendo essas diferentes Pessoas Ou símbolos de pessoas Reunidas com os quatro elementos Da vida Água, fogo Terra, ar Em volta do quinto Um quinto Elemento Perdoe-me, senhor Mas eles já sabem demais E seres extraterrestres Levam as pedras Que representam Os quatro elementos Água, ar, terra e fogo Levam também Um quinto elemento Que está Em um sarcófago Eles chamam Essas peças de arma E elas são unidas Para afastar O grande mal Da terra Incluindo o quinto elemento Que será revelado No próximo vídeo É dito que Em trezentos anos O grande mal Retornará E os extraterrestres Também voltarão Para proteger a terra Por incrível que pareça Em mais uma Sincronicidade absurda Temos as figuras Representadas Nesta profecia Inclusive Temos em outra Profecia Que não vem ao caso Uma figura Muito semelhante Como a do filme Veja Os seres gigantes Talvez represente Esses extraterrestres Benévolos Que retornam A cada passagem Do grande mal Para auxiliar Na reconstrução E proteção Da terra E Roma Ou seja A igreja Está representada Ali Como o guardiã De um grande segredo Não à toa O Vaticano Tem um grande Telescópio Infravermelho Para investigar objetos Com baixa Ou nenhuma luminosidade O filme mostra Um pouco disso No traste seguinte Vamos ver A sua missão agora É passar seu conhecimento Para o próximo padre Como foi passado Para você O tempo Não é importante Só a vida Importa Eu cumprirei Minha missão Podem contar comigo A nave Em forma de coração Parte para O alto Carregando As pedras E o quinto elemento Enquanto o padre Promete Que irá cumprir A missão De guardar O segredo E passar adiante Para outros sacerdotes Segurando uma chave Em formato de cruz Estamos em cima Das figuras A cruz Em mais Uma sincronia Com o filme Após esse trecho Já pula Para uma cena No futuro Trezentos anos Mais tarde Onde o grande mal Surge através De um portal Um buraco negro Vejamos Incrível Então o grande mal Do qual fala O filme Vem na forma De um planeta Algo também Representado Em inúmeras profecias Do Nostradamus Argentino Será revelado Pelo padre Cornelius Que o astro negro Não pode ser identificado Pois prefere não ser Imagine por um momento Que essa coisa Não pode ser identificada Porque prefere não ser Em todo lugar Onde existe vida Ela levará a morte Porque é o mal O mal absoluto Senhor Outra revelação É que o grande mal Fica mais forte Conforme a maldade Humana Aumenta O mal gera o mal Senhor presidente Atirar Só o tornará Mais forte A sonda A sonda atingirá Seu objetivo Em 5 segundos Índice de crescimento 27% Sua teoria é interessante Mas não temos tempo Para analisá-la O tempo não importa Senhor presidente Somente a vida é importante Tem razão É exatamente o que vamos fazer Vamos proteger Impressionante Isso com certeza Não foi tirado do nada Ramatiz falou a mesma coisa Nos seus livros Falou que o astro Não poderia ser detectado Pelos instrumentos Falou também Que o astro Passa mais próximo De acordo com o nível Da maldade humana Isso tudo é realmente incrível Temos na imagem Algo que Parravatini Chamou de novo Isso pode ser um aviso Sobre as mudanças No núcleo do planeta Ou mesmo poderia representar A aproximação desse astro Com um núcleo denso Como ferro Assim é mostrado no filme Quando ele se solidifica 20ZR Luzes sobre o objetivo Atividade superfície zero A estrutura acabou de solidificar Na superfície Acho que está antecipando O ataque Essa antecipação Denota inteligência A mais Terrível inteligência Senhor presidente Outra coisa Que fica no ar É a frase Morrer isto Que como ouvimos Quer dizer morrer no leste Em italiano Ou vou morrer Em espanhol No leste do planeta É justamente A área mais crítica Onde ocorreu O terremoto da Turquia E também É o local Onde ocorre O conflito da Ucrânia Poderá ocorrer Algo mais grave Naquela região Que poderá indicar O retorno do Cristo Talvez o início Do terceiro grande Conflito mundial Comece nesse ponto Do planeta No próximo vídeo Vamos continuar Conversando sobre isso Agora eu gostaria De saber de vocês Se vocês concordam Com essas interpretações Diga nos comentários Ajude este conteúdo A chegar até outras pessoas Curta Compartilhe Lembrando Para aqueles que quiserem E puderem ajudar Poderão tornar-se membro Clicando no botãozinho Logo abaixo Temos outros conteúdos Excelentes Nos cards ao lado E grupos No Facebook E Telegram Namastê Muita luz para todos E até a próxima Tchau